hummm 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 por que todo dia esses matos fica crescendo toda hora eu tenho que ficar cortando eles hummm toda hora cortar os matos deixa esses matos pra amanhã hummm muito cansada o que nós podemos fazer agora assistir tv hummm 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 to bem cheio hummm 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 será que tá faltando alguma coisa aqui no meu quarto hummm 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 ok tem alguém ali olá hummm hummm eita o cara tem um olho ele tem um olho hummm hummm ele tem um olho hummm 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 o meu Deus tem que eu gosto de ver minha nave tem que sair daqui gente os controles aqui por favor me deixe em paz, me deixe em paz, me deixe em paz eu não quero... eu me deixe em paz, me deixe em paz, me deixe em paz, me deixe em paz eu não quero... você está em uma cidade cara, entendi... Quem é você? Eu sou... Onde eu tô? Qual planeta é isso? Peraí, peraí, deixa... Peraí, deixa eu só lembrar aqui. Júpiter. Não, Júpiter não. Uranus. Não, Uranus não. Qual planeta nós temos? Peraí, peraí, peraí. Que eu não me lembro direito. Não é Uranus. Não é Júpiter. Já sei, é Terra? Terra, o que é Terra? O planeta. Não conheço esse planeta. Então por que você fala minha linguagem? Porque eu falo mais de 30 planetas. Então como é que você não sabe em que raio é Terra? Porque eu nunca vim aqui. Ok, você explicou muita coisa. O planeta já nascemos com um tom de saber 30 línguas. Eita pega, velho. Infelizmente não tem aquelas aulas lá, né? Pra você ganhar ponto. O que é? Porque todo mundo tem dois olhos. Não, olha pra mim. Olha, vamos aqui. Você não é uma pessoa desse planeta. Não, não quebra. Isso foi caro. Eu sou pobre. Eu sou pobre. Eu sou pobre. Eu sou pobre. Por favor, não faz mais nada que eu sou pobre. Mais nada. Onde é da perto? Da perto. Qual é o seu nome? Meu nome é Davi, senhor alienígena. Tá, você parece ser do bem, por enquanto, tá, meu nome é Max. Me explica porque por enquanto. Porque não posso confiar em ninguém desde que eu saia do meu planeta. Ok, o que estamos fazendo aqui, de novo? Peraí, peraí, a gente principalmente tem que apagar esse fogo aqui, porque eu não quero apagar o tipo assim, chamar outro bombeiro. Tá, eu já te falei meu nome, vou falar ao planeta que eu vim. Eu vim de Júpiter. Júpiter, você vim de Júpiter. Eu estava fugindo para Marte, só que sem querer, minha nave acabou indo para outra galáxia. Porque existem milhares de galáxias e eu acabei indo para esse outro multiverso e acabei caindo no seu planeta repugnante. Peraí, então isso significa que tem uma terra vizinha da sua e você caiu em outro planeta para vir em dois planetas do lado? Sim, mas foi porque minha nave deu um pano e um sistema dela e eu acabei indo para ir em outro multiverso. Então significa que se você for ir para Júpiter, vai estar as coisas diferentes? É claro, eu moro lá. Morei, aliás, toda a minha vida. Não, disse isso aqui é outro universo. Mas disse isso aqui não é o seu universo. Sabe quantos outros tem? É, 426? Não, eu tenho muito mais de 15, muito mesmo. Fala o quanto tem? Quanto? 1500 anos. O meu planeta exige há 30 milhões de anos. Eu estou lá desde 20 milhões de anos. Você não deve saber, mas quando um humano chega a 100 anos ele morre. Não, eu não sabia. Eu não sabia que você tenha algum lugar aqui. Você deve se perguntar que a gente aproveita muito a nossa vida, né? Não. É, claramente que não. A gente faz coisas que a gente não gosta e só quando a gente está velhinho a gente aproveita a nossa vida. Ah, muito bem caro. Por quê? É isso aqui. É... Né? Eita. Quantas coisas eu vou ter que pagar com cê? É isso aqui. Olha... É porque? Não tem nada de ser no planeta. É isso aqui. Cara, você acabou de quebrar a TV. Não tem nada para dizer assim, mas... É isso aqui. É porque você quebrou. Eu estava passando na ovelhinha das 13. Eu estava passando na ovelhinha das 13. Não, não quebra! Poxa velho. Oh, já... O cheiro estranho. Isso é cheiro de ketchup. Derrumei tudo. Eu estava sendo procurado. Por isso que eu saí do planeta. Ok. Ah, depois você me conta isso aí que... Eu acho melhor a gente tomar um ar, né? Um ar? É, um ar. É. Está bem. Não, eu não posso sair. Cara, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O aéreo é tóxico para mim. É um novo planeta. Eu nunca vim aqui antes. Eu não posso sair. Ô, vem cá. Vem aqui para o segundo andar. Meu sótano. Meu sótano. Você estava vendo isso aqui? É. É. Meu cheiro é muito forte. Então, você estava aqui faz tempo dormindo. Significa que não é tóxico para vocês. Eu estava desmaiado. É, mas, dane-se. É assim, né? Quando eu estava longe, eu estava tão perto assim. Quando eu estava longe, eu estava tão perto assim. Ah! Eu estava tão perto assim. Eu estava tão perto assim. Ah! Tá. Olha só. Esse planeta é um pouco tóxico para mim. Não é tanto. Mas é do mesmo jeito. Você sabe. Planeta. Planeta. Não entendi. Olha só. Eu estava sendo procurado. Eu não sei como você chamou aqui as pessoas que são homens da lei. Que perseguem as pessoas. Que é a ideia que tu prestou. Uhum. Mas lá no meu planeta, a gente tinha uma morte em público. Não é lei. Eu estava me perseguindo porque... Um cara lá no meu planeta me obrigou a perder coisas ilegais que não são muito bem para a saúde da gente. Eu entendo muito bem. Eu estava me forçando. Eu estava me forçando a vender senão ele ia matar a mim e toda a minha família. Aí eu fico descobrindo. E aí eu tive que sair do meu planeta urgente. E todo o meu planeta estava me perseguindo. Cara, por que você não falou para a polícia que ele ia acabar com tu? Sim, mas, infelizmente, um dos meus maiores amigos queria me deturar. Aí eu matei ele. Entendeu? Por isso que eu achei que ele estava me perseguindo. Ah... Eu tive que matar. Não tem outra alternativa. Ou ia ser preso pelo resto da minha vida. Ou então... Você já sabe. Eu entendo muito bem. Aí eu ia para outro planeta só que, infelizmente, a minha nave estava acabando com o objetivo humano no sistema dela. E acabando... E que eu acabei em outro universo. Tem certeza que alguém não acertou nada na sua nave? Para ela poder ter... Olha, eu acho que eu vou comprar algumas coisas aqui, né? Não. Meque? 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 Ahn... Você precisa conhecer aqui melhor as coisas. Numaru, a gente precisa permanecer numa regra. Não fique para rodar aquela casa. o que que casa é essa o que se eu fosse tu é melhor de te vazar é a casa do vizinho a casa do vizinho que tá que tá para de quebrar para de quebrar vão dar um fora não abre so, o exército bom. então sai daquela sai sai City MacI está de fora se acostumar com um cheiro logo MacI é vem cá Mc Olhem Eu gostaria tanto lá no planeta que é uma coisa que se eu, tipo, ninguém no meu planeta pode falar nossos nomes em outros planetas. Por quê? Porque tem tipo o rastreado desde que a gente nasce, entende? É implantado no coração, nas cordas vocais? Isso, exatamente. E se a gente fala o nome, as autoridades do planeta, as autoridades do planeta, mas vai, e não vou me dar um pouco. Tá tudo bem, vai, já não vou me dar um pouco. Tipo assim, sabe, mas tá tudo bem. Sabe, mas dane-se. É, mas como eu não posso falar, não é meu completo. Eles querem me perseguir. Ok, vem cá. Tá doido. Olha, já que, tipo assim... Ó, isso aqui é uma loja. Para, para, para. As coisas não é minha, as coisas não é minha. Ó, já que todo mundo me odeia, basicamente, já que todo mundo me odeia, você vai ter que comprar lá. Comprar as coisas. Ó, você vai dizer que... Ó, você vai falar para o moço. Você vai falar ali. Ó, eu quero um pão e um bife. Não, dois pães e dois bife. Vai. Vai lá. E aquele cara eu posso matar? Não, não, não. Vai, 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 vai. Tá, vou falar com ele. Uma delas que é esse cara de orgulho. Eu só não tô gostando desse cara não. que é esse cara. O que é esse cara? Ah, Vinha, eu não sei. O fita é falar com você. Join family family. Não, eu sou outra pessoa. Ah, maravilha, aquele garoto que me roubou algumas vezes atrás. Você lembra de mim, eu jura? Você tem que entender que... Ele tem que ter assim, baixinho de coração, pra só me respeitar. Ô cara, a gente tá aqui pra comprar e não pra meter flechado no bicho, entendeu? Me respeite, tá bom? Olha só, o cara só tem que ser um amigo estrangeiro. Ele me extraiu de um bolo. Quase isso, e eu vou comprar. Olha, você... Então só entrega o dinheiro e a gente pega a comida mesmo. Só entrega logo, pênis. Um pão pra você e... Então pega! Ai, guarda! Que... Não, essa coisa é minha. Ok, vamos pra lá. Obrigado, senhor Sergio. Ai... Ai, o trocaro! Até mais, Sergio! ��quei lá? Antes... Moça e educada, hein? Essa comida é... É a melhor do nosso planeta. Pronto. Confia, confia. Ok, então acho melhor do suporte. É saudável, é pão, é pão, pão é saudável. Tá, encolí. Tente aqui na minha frente, já comi um pedaço. Peraí, 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 eu tô ouvindo alguma coisa ali dentro, peraí, peraí, peraí. Cara, eu acho que caiu outra nave. Eu tô ouvindo. Volta. Cara, vamos pra casa logo. Vai pra casa, que eu te explico tudo que eu ouvi. Vem, 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 vem. Mek? Vem, Mek, Mek. Eu não entendi. Deixa eu... Vai, vai, Mek. Entra, Mek. Entra, Mek. Mek? Eu acho que eu reconheço a questão deles. Então, eu vou ter que te explicar tudinho. Ok, aqui vai cortar, né? Então, Mek. Eu vou te explicar. Foi isso. Isso o quê? Que eu acabei de te falar, que eu vi alguma coisa chamada popular. Ah, sim. Entendo, mas eu acho que eles estão te procurando, ou se teve outro crime lá, mas... Cara, como é que você vai voltar? Tá tudo quebrado. Na verdade. As metras vermelhas são do meu planeta. Eu não... Como a minha nave está... A minha cápsula está destruída. E o meu painel está totalmente destruído. Como é que eu vou sair desse planeta? Eu estou vendo. Vai demorar dois meses para reconstruir. E isso aqui é... Tecnologia, é alienígena. Não vai dar para reconstruir. Então, eu acho que nós iremos precisar de um novo recomeço.